A CIDADE NO BRASIL Gato, acho que precisamos alterar as conexões de C1 Gato, que horas o Fred chega? Ele está subindo as escadas agora Hoje é um dia muito especial Fazem seis meses que estamos nessa casa nova É, e uma semana depois eu estava aqui Gato, é claro Você é minha principal e única companhia As meninas daqui são tão vazias Gato, shh, passa Ei, baby, sentiu saudades? Senti Oi, você quer que eu coloque a vista para você, Fred? Não, gato, eu estou só checando Não se preocupe, meu bem, é só uma ronda noturna Eles fazem isso a cada quatro noites Isso aqui é o biomaterial que você me pediu E isso aqui é para você Você se lembrou um cripto-transmissor peer-to-peer Fazem quanto tempo que você está nessa casa? Mais ou menos, o quê? Uns seis meses? Sim, nessa casa frágil e com pouca sensibilidade Precisamos encontrar um novo lugar, não é, querido? Precisamos Mas você sabe que a gente está gastando todos os nossos recursos Para a gente se manter nesse quarto, em segredo Vou pensar em alguma coisa Enquanto a gente não arruma uma casa nova para você Que tal a gente aproveitar essa? Eu tenho uma surpresa para você Um prémio O que você andou aprontando nas últimas semanas, hein? Eu desenvolvi uma nova funcionalidade com os equipamentos que você me trouxe na semana passada Agora, ela é hermafrodita Modo quente Uau E eu quero provar você E depois você vai entrar no meu portal mágico Ah, ah, ah Acorda 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 Arrla Ela trata você como um bichinho de estimação! Eu vou matar você! Quem se comporta? Quem creia que você se comporta? Como entrar na porta? Filha da puta! Ah, idiota! Doce, não pode se esconder! Vamos lá! Luiz serraldo! Vai! Vamos lá! Vá! 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 O que é isso? O que é isso?